Rapaziada, vocês lembram desse jogador aí? Chamado Vieto Que jogou no Al-Rilau contra a gente no Mundial desse ano Fez dois gols em cima da gente esse ano Por que Marcos Braz e os dirigentes do Flamengo não tentam contratar esse cara que tá sem clube? Tá sem clube Meio ofensivo que joga de atacante também Amassou o Flamengo no Mundial 29 anos o cara Tá de graça, a família tá querendo vir aqui pro Brasil Cara, tenta esse cara aí, melhor do que o Maurício do Internacional Que eu não sei se é verdade, mas tem informações falando que estão interessados no Maurício Eu acho esse cara mil vezes melhor Não vai trazer Claudinho, não vai trazer Dela Cruz, não vai trazer ninguém Tenta trazer esse cara que tá livre, cara